Deu ruim aqui o microfone, caralho. Tamo agora aqui no Palácio do Catete, mais uma The Life. Tô com o meu mano Cochi de novo. O Bilão é um perigo, tá de volta, tá aquecendo. Vai aplicar uma aqui nesse pico. E a gente já tá indo pro centro lá pra quem se encontrar meu mano. Ronaldo Land, Jesus Cristo. Mais uma The Life, caralho. O Demar faz a marca Pica, caralho, o Rimenó. Chico, o Noia tá de volta, caralho. Chebila. Encontrar agora o Mano Jean. Foi na missão de encher o pneu da bike. Mano Jean, pra quem não tá ligado, é o menor. Amigo nosso, que entrou pra família aí. Ele que faz as montagens, faz fotos. Tá na narica, já dá um gole. Ó o camelinho que a gente vai pra sessão hoje. Valeu, Roberto Moreira. Esse aqui o Juninho deixou lá em casa. Quando ele veio morar aí, passou a temporada no Rio. Cabo a macho. Deixou o camelinho. Tá aí, ó. Hoje vai sair na sessão com o pai. Ih! Camelão! Valeu, Juninho! Meu parceiro! Saudade, meu mano! Saudade, Pantex! Porra, cadê o Pan? Bota a cara, Pan! Saudade, irmão! Partiu XV, enquanto eu tô meu mano, Jesus Christ! Independente no fim, envolvimento serinho. No meus amigos eu sempre acho. Tem uns amigos que bebe, tem uns amigos que fuma, tem uns amigos que deve, e tem uns amigos que jura. Mas eu tô de por mim, independente no fim, envolvimento serinho. No meus amigos eu sempre acho. Essa é minha ronda, mente pronta, aprende a respeitar. Se tu quer ser amigo da onda, se criticar vai bem pra lá. Acha que teu flow da onda, mas começa a se posar. Quando vê um maluco lá e sente a nossa resposta, dos meus amigos eu sou fã. Amizade é um talismã, lembro do tempo da antiga, carrinho de rolimã. Veio o sol nascer de manhã, percepção envolvendo. Cada um pro lado crescendo, a gente se vê amanhã. Parar de ver, cheio de fome, sem trocar da van. Se eu tinha, compartilha da matilha ou do clã. Por onde passam, vão tirando nós. Amigos não colham pra trás, saem ratão, soltam a voz. Diversos rituais, vemos o sol. Junto trilhamos um caminho sangrando em prol de algo incomum por todos nós. No time forte, unidos no The Real, os vacilão seus piados. Ele é maluco. Um bom tempo atrás, quando eu era menor, uma vez fui tentar pular, derrubei o pônei. Fiquei meia hora de castiga ali com o policial. Ficou, mano, se liga. Maravilha, caralho. Envolvimento no fim. Envolvimento, Série. No meus amigos, eu sempre acho que é fúria. Mano, é difícil de entender, todo mundo quer mais. Um pedaço do poder e passa nego pra trás. Não tá longe de você, perguntei pros seus pais. Todo dia, nas TVs e páginas policiais. É que o moleque no cadente tem o jogo na mão. Meu mano, Gilberto, engarante a contenção. O Efeu e o Botinho, traz o jet do bom. Pra quem é de luquinha, vem nos flip de front. E pra mim tá bom, por que não? Assim que eu jogo o jogo, é o bonde do NEC, tá bolando mais um do bolo. O medo dos coxinha, que tem malote no bolso. É o bonde da S.A. pra tomar o baile todo, então... Eu tenho uns amigos que gostam de mim, ao ponto de não me iludiam. Me confundem, fecham comigo, eu também tô contigo, fi. Tens amigos doidos, volta e meia, erra, dose. Tô toda hora no shape, mas telefone não pode. Só os verdadeiro parceiro, pacote. Quando estrala, o chicote, os que são maluqueiros, dão bode. Chega um fiscote, volta e meia, sacaneia e dão trote. Eles se voltem, tranquilo o braço, não que eu me corte. Vai dentro a sua sorte, o parceiro, o encrenqueiro, eu gosto dele mesmo assim. Que eu também corro por ele, ele também corre por mim. É dos amigos que me querem com o Jim, rabugento e magrim. Nojento e apertando do grim, mistreza, shaolin, o abrigo, arroz, portas, amiga. Ele nunca te liga, tu pega e isso causa uma intriga. Mas nunca explica por que ele não fica, se tu só esquenta, a nós grita. Teus amigos que fuma, teus amigos que devem. E teus amigos que jura, mas eu tô de por mim. Independente do fim, envolvimento sério. Ligando na XB, carai. Viemos fazendo street, encontrar meu mano, Ronald, Ronald. Feriado no Rio, tudo suave, o dia tá bonitão. Só o lamento, pra quem tá com medo. Bora. Não dá asa cobra, cê tá ligado. Tô muito estressadinho, não posso andar armado. Vai dar merda, eu não ser preso. Já vejo até o fim. Em apuros, mais ileso, ligando pra magrinho. Alô, ei, ou. Manda vinho, advogado. Só falei sua presença ou permaneço calado. Eu sou macaco velho, daqueles cascorado. Que só põe mano a cumbuca se ele quer detectar. Tem uns cara grande, grande, não aprender o legado. Depois de burro, o velho tá dando pra ser otário. Dizem, cê sabe, eu tô numa vaí sem pagar dólar. Ela passa a hora em pina e rebola. Os canas sentem o cheiro da larola. Mas tudo bem, os amigos não dão bola fora. Ronaldo! Cadê você? Apareça! Ronaldo! Jesus vai voltar! Ronaldo! Ronaldo Land! Porra, puta fotógrafo. Puta fotógrafo. Acho que é da fotografia, caralho. Respeita! É um futeo na soca, vindo aqui contigo que horas, o arrombado. Deu uma atrasada, caralho. Atrasado, acabou a luz, porra. Não tem. Aqui, tu faz o que aí? Duas fotos. Uma era 2,10 e outra 2,40. Vamos tentar fazer a outra. Uma já foi. E aí, Cochê? A gente reclamando. Correu reclamando, eu tô com 40 minutos antes, mano. Então vai no corpo, cê. Pra quem não tá ligado, a gente fez a cobertura da exposição desse viado aqui. Xabirola Master. Cores do Rio, voltando lá, revelando HD, tu vai ver. E aquela foi a primeira exposição de fotografia desse monstro. E sendo que, quando o cara pica, o cara pica, né? As fotos foram escolhidas, ele tá concorrendo um concurso mundial de fotografia, tipo um Oscar da fotografia. Eu não lembro qual o nome mesmo do concurso. Sony Photography Professional Arts. Cara, olha o inglês do Chico. Controle o match, eu vou continuar jogando na esquerda, na direita, no meio, tenha uma melhor oportunidade para escolher. Caralho, o inglês das Arábia. E a gente tá aqui, caralho. Aramaico, viado. E porra, parabenizar Jesus. Ele é pica na Páscoa, mano. A gente chegou atrasado, chegou atrasado. Perdemos as fotos por causa da luz. Porque ele tinha já se ligado num pico ali, mas a gente vai tentar achar um outro, fazer umas fotos. É nóis. Parabéns, meu mano. Bora, caralho. Caralho, é um camelo no camelo, mesmo. Dois camelo e um macaco, caralho. Vamos achar um pico, por Jesus fazer a foto do Bito. Do Chico. Caralho. Aí, Jesus. Aqui dá pra fazer uma? Será que ele vai dar alguma aqui? Vila, pulo e sai de ola, caralho. De ola. Mas ele vai pular vindo daqui, né? Pra lá, né? Tanto faz, cara. Moleque é mutante, cara. É ET Vila, porra. Porra, se ele vem de lá e pular um desse aí, vai ficar frio. Ótão. O fundo vai ficar pretão e ele na luz, tá ligado? Vai ficar foda isso. O bagulho é improviso, caralho. Chegou, abrigou. Porra, o bagulho é na minha cintura e na canela do Bila, caralho. Pra dentro. Ó, qual que é a ideia da foto? Vamos lá, Bila, pula. Esse do lado aí, ó. É. O que? Já. Quem sabe faz ao vivo, caralho. É. A pedrinho, não tem monitor, não tem nada, não trouxe porra nenhuma. Pensa na rataria, viado. Pegou a cama do colchão do Gracudo. Ô, esse é o Ronaldo Lande, caralho. Negócio que é superprodução, viado. Porra, olha, ele tá baixinho, Bila. Manda essa porra alta. Não sei se pegou um monte. Chegou a encostar. Tem! E aí, depois subiu mais bem. É isso não. Tô vendo o foco. Te dá um ovo de Páscoa. Direito escuro. E aí, Jesus era menino, caralho. Jesus era menino. E aí, Jesus, ficou da hora? Ficou, ficou foda. Você é chato. Explica aí. Explica um pouco aí o teu trabalho. Qual que é esse lance aí das sombras, dessa viadagem aí que tu tem nas fotos. Se tu olhar, eu viado. Olha pra lá, ó. Se tu ver, tá... A porra de onde ele deu obstáculo, tá na luz e o fundo tá na sombra. Olha só isso mesmo. E vocês vão ver as fotos aí, ó. Já é, caralho. Feio. Já foi uma, hein? Ó, ele tem luz nele, cara. Ele e os pinos, olha. Só tu olhar pro lugar, ó. Onde você tá batendo o som. Você abaixa ou tu vai ver, ó. O fundo tá destacado na luz, ó. A sombra, o fundo tá na sombra. Aula! Aula de fotografia com Jesus! Agora, bora filmar a manobra, Bila. E aí, baixinho o bagulho, ó. E aí. Bate no meu peito. É, caralho. Bila tá com pop. Agora vamos filmar a manobra. Moleque, o olhinho dele já dá pra pular até um anão em pé. Um anão adulto. Vai em qual? Esse aqui, ó. Primeiro que tá pintado. Depois do que não tá. Pode pá. Como se fosse nada, caralho. Deixa pular um anão em pé, caralho. Isso é Bila Bilu. Bila, pula lá de frente agora. O Bilão é um perigo. E aí, qual o plano? Outro pico? Vamos, vamos no outro pico ali na frente. Aonde? Vamos, mano. Vamos lá. Primeira sessão do meu mano Jean. Na rua. Começando a andar de skate agora com nós. Minha nova lá do morro. Conheceu o skate aí através da gente. Já começou mal acompanhado, né? Quem é das ruas, sabe quem é das ruas, caralho. Salve, mano, remé, é lá. Grande salve, meu parceiro. TK represente-se. Vai ficar mais foda do que aquela tua. Maneiro, Jesus. Quem vai fazer a foto é o Chico Noia, caralho. Quem acha aí, ó. Chico Noia, fotinha agora. É. Mais pra frente. Aí, aí. Sem morte, hein. Sem morrer, hein. Olha, Jean. Parece uma lombriga no sul-oeste da Groenlândia. Dá um olho, mandei dar um olho. Rema ali, viado. Passa remando. Sério. A foto do Chico é remando, caralho. Conhece, colacheu amigo, caralho. É artístico, caralho. Remando, Jesus. Remando, caralho. Rema no mango. Tô zoando. Remando mango? Tô zoando mesmo não. Tô falando sério, porra. É, cara. Rema pra grama. Esse pirulito aí é até o mando, viado. Ei, Chico. Passa remando mango. Passa remando mango, caralho. Manda o kickflip, mano. Se liga, manda mais lá pra frente, cara. Pra tua sombra ficar aí, ó. Manda aí. É quase caindo na rampa e morrendo, é. Vai, Vila. Vai filmando, vai filmando aí naquele ângulo ali que eu vou dar uma mijada lá de cima. Não, não. Essa é a mesma coisa, cara. Olha o carro aí, cara. Vai ver se não dá pra chegar. Se não ficar de frente, caralho, eu já fiz um. Eu também que eu fiz. Caralho, que escroto, viado. Olha só ver que vem a foto, eu tô te falando. Caralho, se não é que eu tenho que fazer, cara. Isso fica muito engraçado. Vai lá, Cochi. Vai. Foi, Jesus? Foi, foi. Foi, mané. O Cochi é um perigo. Chega aí. Ah, Cochi. Skate art, rapaz. Skate art. Só se tu tivesse mais. É até maneiro, porque o skate tem uma descolada e ele virou pra câmera. A mão também tá na linha, tu tá com uma reta na linha da soma. A soma podia tá mais dentro. Pô, mas também ficou meio na... É, mas tá bom. É, que é maneiro também. Deixa eu ver seus... Porkchop com o Ronaldo Land. Que ligador. Vai pagar o lanche? Sodexo? Como sempre. Não. Pô, se aceitar, acende Sodexo, mano. Pô. Nós vamos tomar um caldo de cana aqui. Quem vai pagar o caldo de cana? Eu tô duro, cara. Pastel de cabelo. Tem pastel de cabelo aí, irmão? Um bolinho desse aipim e um caldo, por favor. Sai um pastel de cabelo aí. Vila, por que é cabelo? Vila é garoto novo, cara. Faixa branca, mirinha ainda, cara. Não sai que é pastel de cabelo, não. Não, agora que eu me liguei, velho. Já saiu correndo, velho. Qual foi? Vai lá, Vila já ladrou de foto, velho. A gente bora pra comer achando mais um pico, caralho. Ideia do Luquinhas, ó. Os créditos, idealizador da foto. É, é. Eu olhei o bagulho e vi. Jesus clica. Jesus clica. Cada um tem o Jesus que merece, mano. Vai fazer mais uma fotinha. Já vou aproveitar e vou lá filmar pra ele fazer uma alinhazinha. Pico Style. Esse cara é bom, caralho. Esse cara da The Mafia é bom. Vai! Vai! Vai, se que morre, já. Vai, ô! Não, manda mais lá em cima, cara. Tu mandou fora da foto. Jagunço. Segura aí pra mim. Será que eu consigo subir outro velho? Dá um pp alguém aí, mano. Aê, Cotinho. Me dá um pp aqui pra eu subir na ar. O que você tá vendo? Aê, vai ficar foda, velho. Aê, vai ficar foda, velho. Aê, vai ficar foda, velho. Aê, vai ficar foda lá, velho. Eita! Mãozinha de Playmobil. Fui uma manobra agora. Já fez o momento? Foi, viado. Foi o momento, viadão? Foi. Descer. Descer que vai me lá. Nossa! A volta é subindo. Ah, garoto! Taca nipal nesse carrinho, Vila! Taca nipal! O Vila fazendo um sorrisinho, ele tá tirando foto só da latinha. Essa é tirando da latinha. Tirando foto só da latinha. Não, irmão, garoto. Não, Jesus Gilman. O meu torre do acontecimento. Você tá fazendo um sorrisinho, mano. Caralho, cara. Feio. Vambora, mané. Partiu. Outro fico. Jesus ainda pagou a conta. A luz contra a luz, um filetinho de luz ali, na esquina do Man ali, ó. Vai dar pra fazer um negócio maneiro. Estamos chegando agora no Man, pra mais uma sessão. Tem o Rio de Janeiro. Morar no Rio de Janeiro tem os prós e os contras. Prós é isso aí, ó. Natureza, caralho. Os contras eu não preciso nem falar, né? Quer ver uma silhueta? Vamos ver. Mas é porque o fundo também não tá com ela. Tá escuro. Tomou! O moleque é birrada. Na pasto ainda. Tomou na pasto. Faz uma linha rapidinho aí, Bila. Pulando pino. Uma tentativa. Tem massa, mané. Tchihiii. Tchihiii. Caralho, piada. É isso. Por hoje é só, caralho. Fui, fez a foto? De quem? Caralho, remadinha style. Quem é? Caralho. Chico sabe remar, mané. Porra, vai brincando. Quem brotou, mané? Demapia, caralho. Os melhores da marca pica, rapá. Caralho. Tá de bobeira, neguinho. E aí, caralho? E aí, caralho? Vamos andar? Vamos andar, caralho. Vamos andar onde? Vamos andar lá no papel sanitário. Vamos limpar a bunda. Ok, colou, mané. Ok, colou. Já é. Para a moto aí. O pai foi parte da Demapia hoje? Lógico, caralho. Posso fazer parte da Demapia hoje? É nosso, caralho. É nosso. Vai lá, para a moto. Volta aí. Caralho. No meio da sessão, quem brotou. Vida de índio tá em casa, caralho. Isso aqui é meu mano índio, porra. Menor da marca pica, colher na sessão. Porra, vamos filmar uma parada com ele também. Para quem não tá ligado, ele tem um canal no YouTube também chamado Vida de Índio. Vai tá aqui. Já aproveita e se inscreve lá. Tá ligado. Vida de índio tá lá no coldre, faroeste, atirador da sul. Treinando na oeste, no gatilho, só preciso. Micrubit é tudo que eu preciso. BK, belita em kit, acertei seu plano sem revite. Não sei, talvez isso. E se roubarmos banco, fila sem o cheirizinho. Luedas de ouro, botas de couro. Toma o chapéu, velho boxe louco. Tudo no meu nome, hoje no salão. Melhores meninas, dose de roubo. Tomei 300 cavalos pro play point. Qual foi? Qual foi? Os inimigos não incomodam, saca? Anticabeça, só se for ressaca o time bem. Vem, vem, uma pesada, tem, tem. Com baixada, vem, vem. Vem pro game, eu tô também. E tu também. Vem, 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 vem. Tá, ainda tá sensando também. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, uma pesada, tem, tem. Com baixada, vem, vem. Vem pro game, eu tô também. E tu também. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem... A pedra na janela é de creme, tudo que brilha é reluto também Para com a vida de força, por tentar loucada Tirando bem na mão, solta na mira de cunhão Vem de Cristo e munição, o cachorro, o corpo, o estipulador A solução é nutria, solução, falta na alma que pelo inova O primeiro que passa na mente são ideias, que valeu o Deus que no reino É rapaziada, isso é mais uma The Life, Skateboard nas streets. Os menores, os menores da marca fica, mané. Menores da vida de índio color, Ronaldo, pica da fotografia, Mano Cochi, Mano Labi, The Life, Ademarca, caralho. E é isso aí, mané. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar o vídeo, caralho. É nóis. Bang, 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 bang. A dor aqui é urca, mano. Eu durmo aqui. Todo dia tu tá aqui? Todo dia dormir, eu durmo aqui. Mas eu vou pra Botafogo, Laranjeira, eu... E nóis bebe uma cachaça? Pera aí, de dia eu rodo o mundo. De noite eu só durmo aqui. Aí, cês me caçam na areia aqui, atrás daquele barco lá, eu me escondo igual ratazana. Aí, cês me caçam embaixo desses bagulha e tudo. De noite, de dia cês não me acham. Pro lado virada no caralho, mano, que eu bebo é 24 por 48. Só não uso droga, mano. Mas beber cachaça, igual eu não tenho. Eu bebo igual gambá, mano. Tem quanto tempo? Sorrisinho, sorrisinho. Tá ligado, é Jack Daniels, cara. Eu estou no... Eu bebo chubi. 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 Eu bebo chubi.